O vulcão Etna, um dos vulcões mais altos da Europa e do mundo, voltou a deixar a todos em alerta essa semana. Por que a erupção desse vulcão é preocupante? O que aconteceria se esse gigante realmente explodisse? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. O vulcão Etna, considerado o mais ativo da Europa, expeliu uma grande nuvem de fumaça na cidade portuária de Catânia. Situado na Sicília, no sul da Itália, o vulcão em atividade forçou o fechamento de um dos maiores aeroportos da região. De acordo com a Defesa Civil da Sicília, as cinzas podem ser vistas a cerca de 10 quilômetros de distância. Rios de lava também se formaram e cidades vizinhas, como Milo e Asireale, já foram afetadas. Estima-se que a nuvem de poeira e fumaça atingiu cerca de 12 mil metros acima do nível do mar. Em 2021, o Etna registrou 55 episódios erupitivos. A atividade dessa segunda-feira, dia 21 de fevereiro, é a segunda registrada nesse ano. O vulcão Etna é considerado ativo, porém, o que pode acontecer se ele resolver entrar em erupção? Quais as consequências? Para entendermos o porquê desse vulcão estar chamando tanto atenção nos últimos anos, precisamos voltar um pouco no tempo, especificamente no dia 8 de março de 1669. Nessa data, o grande vulcão Etna começou a expelir fumaça. Os moradores de seus arredores não deram importância por estarem acostumados com suas atividades constantes e permaneceram tranquilos. Após três dias dessa atividade, gases nocivos foram expelidos pelo Etna, fazendo 3 mil pessoas que moravam próximas a eles morrerem asfixiadas. Logo após, lava e cinzas foram expelidas pelo vulcão e chegaram a ser vistas a 160 quilômetros de distância. A lava começou a descer pelo lado sul, em direção à cidade de Catânia, onde viviam 20 mil pessoas. Em uma tentativa desesperada de proteger suas casas, uns 50 homens tentaram criar um desvio da lava para a cidade vizinha de Paternó. Os moradores dessa cidade revidaram fazendo o mesmo. Enquanto essa briga acontecia, a lava do Etna chegou a Catânia e dizimou cerca de 17 mil pessoas. Foi uma das maiores tragédias daquela época. Hoje, a população de Catânia passa de 315 mil, e a cidade de Paternó possui mais de 40 mil habitantes. Uma explosão do Etna colocaria milhões de pessoas em perigo na Europa e ainda poderia criar um grande tsunami devido à sua posição no mar. Sua nuvem de fumaça poderá alcançar altura e distâncias incríveis e prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma